Acabamos de assinar o nosso contrato com o BID no valor de 70 milhões de dólares, que vai permitir com que possamos drenar todo o rio Itaú no sul. Isso vai permitir com que se resolvam as enchentes na zona sul da cidade. E da mesma forma iniciarmos o nosso parque do Piraí, ampliando assim a área de recriação do município e bem assim também concluirmos o sistema de esgoto sanitário do bairro da Vila-Lau. Esse financiamento da ordem de 220 milhões de reais vai nos permitir um avanço importante na infraestrutura da cidade nesses próximos anos.